Música Saudações galera, a Gemi Chodanari está começando mais um Showcase Down Game, lembrando que esse Showcase agora é unificado, então é de todos os jogos, então é de PB, é de Ica e é de Metin, então se você está interessado em algum desses conteúdos do jogo que você joga, é só clicar aqui. E vamos começar aí com o Ica, falando dos erros aí de Carnaval, Fevereiro, Carnaval, não é festa que todo mundo fica trilogo, então assim, como nesse Showcase não vai falar o resultado do imagem temática, porque ainda vai sair, então vamos falar do fã-art de Carnaval. O fã-art de Carnaval, para você que não conhece, ele funciona da seguinte maneira, é dado um tema, mais ou menos que no imagem temática, é dado um tema e os jogadores que querem participar vão lá e desenham algo sobre o tema, e aí os melhores desenhistas, vamos colocar assim, são os premiados. Do Carnaval o resultado vai sair ainda, tá? Então só estou comentando aqui com vocês sobre o evento. O resultado só vai sair no dia 6 do 3, só vai sair em março o resultado, ok? Então, se você fica muito tempo ausente e não consegue ficar on no jogo, por questões de tempo e afins, o R é uma boa opção para você, que você ainda vai conseguir ganhar prêmios mesmo assim, tá bom? É só participar. E agora vamos falar de treta, que é o que vocês gostam do Ica, porque, né, é PVP. Tá aberto aí de novo o Temporada PVP, que é aquele evento que, tipo, você consegue pontos tanto no PvE quanto no PVP, apesar de o foco sendo PVP. Então você consegue acumular pontos e trocar esses pontos por premiações. Então, é um evento que já rola tem um tempinho aí. Se você não conhece, dá uma olhadinha no site, porque vale a pena. E agora vamos falar de atualização. Ainda no Ica, lembrando, né? Bom, muita gente aí tá suando, tá meio ansioso por causa da atualização que vai chegar aí, que tem o Honra Level 2, set de Honra Level 2. Gêmeo, quando vai sair isso aí? Calma, vai sair. O esquema é que os testes ainda estão sendo realizados, ok? Mas, relaxa. Fica ligado, principalmente no Gêmeo Blog, que é onde saem algumas coisinhas a mais, aí saem alguns spoilers. E também nas notícias geral, aí pode sair alguma coisa, tá? Então, se você tá esperando essa atualização do set Level 2, fica atento. E agora, vamos para o Metin. Então, vamos começar falando aí da data da raid do Covil do Melee, ok? Bom, devido a algumas solicitações da desenvolvedora e alguns problemas que rolaram nos testes, infelizmente, a data de lançamento da raid foi adiada, no comecinho de março. Não tá longe, tá, galera? Mas, é um pouquinho, mas vocês tem que esperar aí, o conteúdo tá sendo traduzido e tal, pra deixar tudo zeradinho pro lançamento, ok? Então, aguenta só mais um pouquinho pra poder estar tudo nos conformes. E ainda, falando de Metin, vamos falar aí dos eventos de carnaval, porque não rola só no Aika, tem que rolar no Metin também, tem que rolar em tudo que é lugar, os eventos de carnaval, porque é o que a galera gosta quando rola prêmio. Então, é o seguinte, teve eventos de carnaval no Metin, as premiações eram os baúzinhos de carnaval, né? O pessoal curtiu e tal. E ainda está rolando o evento do D'Silly, que é o evento do vídeo. Então, ai, Gêmeo, mas eu não mandei o vídeo, mas eu apareci no vídeo do meu amiguinho. Eu vou ganhar? Sim! Se o vídeo do seu amiguinho for escolhido e você estava no vídeo do seu amiguinho, todo mundo que estava no vídeo do amiguinho ganha 20 baús, olha só que delícia! Sensacional, né? Então, se você estava lá, apareceu de ganso no vídeo do seu amiguinho, ou foi chamado, você vai acabar ganhando aí uns 20 baúsinhos também pra disputar das premiações, ok? Então, não se preocupem e fiquem ligados no resultado. Muito bem, agora vamos falar de atualização do Metin. Então, bom, a desenvolvedora deu aqui um contato pra equipe do Metin falando a respeito do balanceamento do PVP. É, Gêmeo, como vai ser isso? Ai, não sei. Calma, jovens. É uma informação ainda superficial, assim, ok? É uma informação um pouco vaga, então ela não tem detalhes. Vai rolar o balanceamento do PVP. Quando, como e outros detalhes, aos pouquinhos, acredito que a equipe do Metin vai contratando vocês, ok? Então, fiquem ligados no site pra alguma notícia referente a isso, ok? Então, sem exatações, cuidado com os boatos em relação a isso. E é isso aí. E agora, vamos voltar para o clima de muita treta, muito barraco, muita cabeça explodindo, granada voando, algás, né? Muitas coisas assim. É, sim, estou falando de PV. Então, vou falar aí um pouquinho das novidades que vão chegar no mês de março. Sim, estou falando de arsenais e de mapas e de arma e de muita treta. Então, vamos conferir aí o Arsenal Fire, que ele tem o símbolo da chama da Fênix, ok? Conferem aí nas imagens, que é muito louco. Música Essa aqui que vocês estão vendo é o Arsenal Latin 6, que ele expressa o universo e o oceano em um projeto único que ficou muito show. Olha isso, ficou muito nice. Música E esse Arsenal agora que vocês estão vendo aí na imagem é o Lightning, em que ele possuía as cores amarelo e laranja, que foram baseadas nas cores do flash, né? É uma referência aí. Além de ter um detalhe muito especial na arma. Música E agora, continuando falando de treta e de coisa nova no PV. Olha só, vai ter duas armas novas, que é a MX-4, que é uma SMG, é uma submachine, e um Chaco, sabe? Entendeu o bagulho que o Bruce Lee usava? Então, aqui é o nome do Chaco, tá quem não sabe. E essas duas armas novas estão disponíveis para expandir a opção dos arsinais, ok? Então, se você ficou interessado, dá uma conferida para adquiri-las. E agora, vamos falar de mapa novo. Meu Deus, é muita coisa nova, né? É arma, é arsenal, é tudo novo. Então, vamos falar de mapa novo. Baseado no mapa do Rampart Town, chegou aí o mapa Provence, que é um mapa que, meu, vai gerar muita treta no modo destruição. Então, se você ficou interessado e gosta de jogar o modo destruição, ou você também gosta de um deathmatch e às vezes enjoa e vai pra lá, essa é a sua chance aí de desfrutar o mapa novo, ok? Então, fica ligado aí nas atualizações. Bom, e além de todas essas coisas que eu falei anteriormente, sobre o pb de utilização, de mapa, de arma, de arsenal, da vida, nova, é tudo novo, tá chegando aí o novo modo de jogo. Como assim, gente? Tá chegando, tá vindo. O que que é, não pode espelar ainda, mas fiquem ligados, porque é da hora. Eu só vou falar isso, fica observando lá o site que muitas novidades aí virão a caminho junto com isso, ok? E pra você que gosta de competir, ou pra você que gosta de assistir competição dos seus amiguinhos do pb, a gente vai anunciar os vencedores da quinta edição aí do CNPB. E então, bom, né, os vencedores aí, a galera que treinou, descerralou pra caramba. Se você tem interesse em competir, treina Fashion Team, corre atrás, porque vale bastante a pena, é bem divertido. E também a gente não pode deixar de falar que vai estar aberta as inscrições pra seletiva brasileira do pbwc, que é o campeonato internacional, ok? Então aí, ó, o negócio começa a ficar maior quando você chega em outros estágios aí da competição, ok? Então, fica ligado e não perca nada sobre isso, ok? E é isso aí, galera, tá acabando aqui mais um showcase de downgame, lembrando que é de todos os jogos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado aqui de todos os jogos. Vocês viram que tem bastante novidade, bastante premiação rolando, bastante evento em fórum. Então, é isso aí e até a próxima.